Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Esse vídeo é um vídeo de agradecimento, de verdade. Eu chamo vocês todos de meus amigos, eu sempre começo os vídeos aqui chamando vocês de queridos amigos. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer um querido amigo, que é o Ricardo. O Ricardo me chamou esses dias no fórum MBB e me perguntou se eu tinha interesse em alguns quadrinhos que ele tinha para doação. Eu falei que sim, a gente combinou e hoje eu fui retirar essa pilha de gibis que está aqui atrás de mim. Uma generosidade sem tamanho do Ricardo, eu ganhei esse presentaço e algumas coisas eu vou dividir com vocês. Confere aí o que tem no detalhe aqui. Bom, para começar, espetacular Homem-Aranha Nunca Mais, um clássico de Stan Lee, John Romita. Essa pilha tem coisas variadas, tem coisas da editora Salvat que ele tinha lá e ele acabou comprando uma coleção completa, então que ele tinha duplicado, ele me passou gentilmente e algumas eu até já tenho. O que eu já tenho eu vou usar nas minhas palestras, nas minhas ilhas da escola para sortear entre os estudantes. Para quem não sabe aí, eu tenho um projeto de incentivo à leitura e o Ricardo se sensibilizou e me doou esse material também para que eu levasse nas escolas aquilo que eu não tivesse, que eu não quisesse ficar para mim. A última caçada de Craven eu não tinha, mas os X-Men Superdotados eu já tenho, é um que vai para a doação. E eu vou também fazer um pacotão de quadrinhos desses que por acaso eu tenha, para fazer um sorteio aqui no canal. A gente está chegando muito perto dos 6 mil inscritos, então Biblioteca Histórica dos Vingadores, o material ficou raro durante um bom tempo. A Ciência do Medo, da Salvat, Vingadores à Queda. Então, se você está vendo esse vídeo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Nosso canal é feito de colecionador para colecionador e eventos como esse são sempre muito bem-vindos. Hoje o Ricardo mora na cidade de Guarulhos, ele é lá do MBB, né? E a gente no MBB a gente conversa muito sobre quadrinhos. Em algum post meu eu falei sobre essas ilhas nas escolas, falei sobre aceitar a doação de quadrinhos para esse trabalho. Claro que é meio difícil porque eu tive que sair aqui de Piracicaba e ir até lá, mas fiz com prazer, porque uma quantidade dessa de HQs vai me ajudar a fazer uma quantidade boa de palestras ao longo do ano. Semana passada, quem me acompanha no Twitter sabe que eu fui em uma escola, teve uma dificuldade até para achar a escola, mas no final achei. Falei com a molecada sobre a importância da leitura, sobre a importância das HQs. No final a gente sorteia sempre alguns quadrinhos, eles adoram. E muitos desses aqui vão para as próximas palestras. Mas eu estou mostrando para vocês verem que tem coisas novas, embaladas, coisas que ele nem chegou a ler, eu acho, e mesmo assim ele passou para frente. Também coisas como Omnibus. O Omnibus do Homem-Aranha e do Todd McFarlane. Ricardo, mais uma vez, já fui aí na sua casa, a gente já bateu um papo. Quero te agradecer se você estiver vendo esse vídeo e mostrar, galera, que a internet é feita disso também. O canal é para isso, para a gente fazer novos amigos, fazer novas conexões. Algumas HQs dessas, repito, vou fazer um pacote e em breve farei um post ou um vídeo para estabelecer as regras do sorteio. Mas o importante é vocês saberem que a ideia é o canal chegar aí nos 6 mil inscritos. Olha esse material que o Ricardo me doou, gente. Me deu de presente aqui. E esse eu, obrigatoriamente, nunca li O Monstro do Pântano. Agora vou tomar vergonha na cara e vou ler nessa belíssima edição aqui, absoluta. E por fim, o cara tinha isso aqui lá. Patrulha do Destino, do Graham Morrison, um dos meus escritores de quadrinhos favoritos. E vou ter a oportunidade de ler esse material aí, que para mim é inédito. Sempre quis, mas nunca tive a oportunidade de fazer a aquisição. Agora temos na coleção, graças ao amigo Ricardo. Então, se você é inscrito aqui no canal, se você vê alguns conteúdos aqui a partir dessa pilha, saiba que foi uma generosa contribuição de um inscrito, de um amigo, de um parceiro. E que você também pode se juntar a gente nessa iniciativa. Se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando os nossos conteúdos. E se quiser fazer alguma coisa diferente na nossa parceria, as portas estão abertas. Nosso assunto aqui é sempre falar de gibi. Falar de gibi é sempre bom. Ganhar novos gibis é melhor ainda. Se não for inscrito, se inscreve aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.